Atenuwe para dotai, o'shi, xaobedi, os cães da Osi, e na hora de um vaso, encerrou a dotai de maus, Atenuwe para dotai, o'shi, xaobedi, os cães da Osi, e na hora de um vaso, encerrou a dotai de maus, Alelua, Aleluia Só comerei em verbas só, aleluia E da hora de ir para soldas, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Vem ifeus scriptão Aleluia, aleluia Abertura Aplausos